Olá, Fartanos! Estamos de volta com o nosso módulo de tétano. E agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre diagnóstico desse tétano. Afinal, o diagnóstico dele é laboratorial? O diagnóstico é clínico? É clínico e laboratorial? Afinal, e a notificação? É de notificação compulsória ou não? Tem que ter investigação? E aí a gestante pode ser vacinada? Qual o objetivo da vigilância epidemiológica? Então, essas são as perguntas que nós vamos estar aqui respondendo no nosso bloco. Nós já sabemos de algumas informações importantes, na verdade nem de algumas, de muitas informações importantes. Nós sabemos que o tétano, nós vamos pensar no teto como uma doença que ela não é contagiosa, não é transmitida de pessoa para pessoa. Nós temos duas formas de tétano. O tétano acidental, que ele precisa de um ferimento. E nós vamos pensar no tétano neonatal. Você vai pensar naquele RN, que aí nos primeiros 28 dias de vida, esse coto umbilical, ele foi manipulado de que forma? Contaminada. Ou foi colocado algo que não devia, como nós citamos aí no módulo anterior, em relação à moeda, borra de café, enfim, aos curativos que se faziam anteriormente, que eu acredito que não tenha hoje. Afinal, como que o tétano, ele cai na sua prova? Então, tem uma pergunta no final que você vai conseguir visualizar. Mas no decorrer da aula, eu vou te mostrando. Aqui é questão de prova. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha. Qual a técnica de estudo que você pode usar aqui? Porque o nosso objetivo aqui não é só falar, 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 falar da teoria, mas te mostrar como que você assiste o vídeo e como que você aplica uma técnica de estudo para você entender melhor, para você praticar melhor o assunto, para que você consiga aí chegar na sua aprovação. Porque o nosso objetivo é aqui dar dicas e orientar, fazer uma orientação e um direcionamento para você. Então, vamos aqui, pega o teu material de apoio e durante a aula vou fazendo aqui essas observações importantes. Tétano. Então, vamos lembrar primeiro aqui. O tétano, gente, ele é uma doença infecciosa o quê? Aguda, né? Vamos colocar aqui no cantinho para lembrar. Ela é uma doença aguda. Esse nome é importante, por mais que seja um nome simples. Ela não é contagiosa. Esse C aqui vai ser de contagiosa. O que mais que você tem que lembrar? Que ela é causada pela ação de quê? De toxinas provocadas pelo quê? Pelo costridium tetane. Então, você vai lembrar do C e do T. E você vai lembrar também que ela provoca uma hiper excitabilidade do quê? Do sistema nervoso central. Então, no teu resumo, você pode seguir aqui, ó, dessa forma, até porque você vai ter que lembrar. Então, o CT vai ser o quê no tétano? O costridium tetane. O nosso sistema nervoso central, que é uma doença aguda. Então, você pode colocar no palavras-chave. Não precisa você escrever, professora. Eu fico muito cansada quando eu escrevo muito. Então, não escreva muito. Você coloca aí as palavras-chave. Lembrando que o agente etiológico, ele é o quê? Ele é um B de bacilo. Ele é gram-positivo ou negativo? Ele é gram-positivo. Isso é importante você lembrar. Ele é esporulado ou não? Sim, ele é esporulado. E ele é anaeróbico. Ele é o quê? Ele não precisa de oxigênio. Então, ótimo. Agora, vamos pensar aqui como que faz o diagnóstico do tétano. Professor, e o diagnóstico do tétano é feito como? Olha essa informação de ouro. O tétano independe da confirmação laboratorial. Mas veja isso aqui, ó. Ele independe da confirmação laboratorial. Ou seja, o diagnóstico, ele vai ser essencialmente clínico. Então, foca aqui, ó. Bota o nosso olho aqui, que é o nosso código. Foca aqui. O tétano, o diagnóstico é essencialmente clínico. Até porque você vai lembrar das contraturas. Você vai lembrar da rigidez, de nuca. Então, vai ficar muito fácil você visualizar o tétano. Agora sim, pergunta. Por ele ser um diagnóstico e essencialmente clínico, ele dispensa exames laboratoriais? Os exames laboratoriais, eles vão existir sim. Até para o acompanhamento desse paciente. Até para que se visualize aí possíveis complicações. Então, cuidado como a prova vai te perguntar isso, tá certo? Então, volta aí no material. Independe da confirmação laboratorial, o diagnóstico é essencialmente clínico. Os exames laboratoriais, eles fazem o quê? Olha o nomezinho aqui, ó. Auxiliam no tratamento do paciente e no controle de complicações. Então, os exames laboratoriais, eles terminam aí auxiliando e no controle de complicações. Atenção para o tratamento, o tratamento, desculpa, do tétano. Então, aqui, ó, prova. Já tô até chamando a atenção do tratamento do tétano. A hospitalização, ela deve ser, olha o nome, imediata. Ah, é preferencial? É opcional? Não, ela é imediata. E ele acontece preferencialmente aonde? Na UTI, na unidade de terapia intensiva. Olha o nome, preferencialmente. Quarto, individual, com mínimo de ruído, com mínimo de luminosidade, temperatura estável e agradável. Professora, então, eu lhe pergunto uma coisa. Se você disse que o tétano, ele não é transmitido de pessoa pra pessoa, por que que a pessoa tem que ficar em quarto individual? Por quê? O que que nós temos que evitar nessa pessoa? Estímulos, estímulo sonoro, estímulo tátil, estímulo de luminosidade, tudo isso. Por quê? O estímulo pode levar ele às contraturas. O que que nós vamos fazer? Colocar ele em quarto individual, para que se evite aí esse estímulo nessa pessoa que está em tratamento do tétano. Então, volta aí no material. Ó, quarto individual, mínimo de ruído, mínimo de luminosidade, temperatura estável e agradável. Tétano, princípios básicos de tratamento. Isso aqui é muito importante o nosso entendimento. Inclusive, aqui, você pode colocar como questão de prova. O que que você vai pensar? Sedação. Por que que é importante sedar essa pessoa? Se nós estamos falando que nós temos que diminuir o estímulo, diminuir ruídos, diminuir luminosidade, nós temos que sedar essa pessoa, até evitar mesmo qualquer estímulo de dor. Ele tem que ficar sedado. Neutralização da toxina tetânica. Então, nós vamos tentar neutralizar essa toxina. Desbridamento do foco infeccioso para eliminação do clostridio tetâneo. Então, o desbridamento da onde? Da onde? Interroga do foco infeccioso. Com a intenção de que? De eliminar o clostridio tetâneo. Aí vem o que? A antibiótico-terapia. E as medidas gerais de controle. Por exemplo, na UTI, as medidas de ventilação mecânica, as medidas de monitorização. Então, todas essas informações aqui são informações potenciais de provar. Você pode fazer o que com esse material? Você pode formular perguntas aqui, encontrar o seu gabarito e potencializar seu aprendizado. Próximo. Confirmação do tétano. Então, vamos lá. Confirmação do tétano no recém-nascido. Então, agora nós vamos falar de uma confirmação de que tipo de tétano. Do tétano neonatal. Então, olha só. O RN é que ele nasceu bem. Ele sugou normalmente nas primeiras horas. E no segundo e vigésimo oitavo dia de vida, ele apresenta esses seguintes sinais e sintomas. Vamos lá. Vou te dar alguma dica. Tenta imaginar tudo isso que nós vamos falar aqui no RN. Trismo. Contratura do músculo e da mímica facial. Olhos cerrados. Pele da fronte preguiada. Lábios contraídos. Hiperflexão dos membros superiores. Imagina aí, ó. O bracinho próximo ao peito, próximo ao tórax. A hiperextensão dos membros inferiores. Então, as perninhas. E crises de contraturas musculares. Com inflamação ou não do colto umbilical. Inclusive, isso nós vimos no módulo anterior. Então, o que é que você vai pensar? Ah, professora. Eu tenho muita informação para eu me pensar aqui nessa confirmação do tétano neonatal. Então, à medida que você vai identificando esses sinais e sintomas, você pode visualizar. Então, faz uma imagem. Uma imagem de como que esse RN vai estar aí com o tétano neonatal. O que fica mais fácil aí você encontrar na hora da prova. Até porque nós estamos trabalhando com muitas doenças imunopreveníveis. Aqui é só o início do bloco de doenças imunopreveníveis. Então, você tem que encontrar uma forma de facilitar realmente o seu estudo. Então, tenta imaginar aí agora. Vamos de novo. Tenta imaginar. Volta lá. Tenta imaginar a criança nessa situação aqui, ó. Então, trismo, contratura de músculo da mímica facial, olhos cerrados, pele da fronte preguiada, lábios contraídos, hiperflexão dos membros superiores junto ao tórax, bracinho aqui no peito, hiperextensão dos membros inferiores, perninhas estendidas e crises de contraturas musculares com inflamação ou não do côto umbilical. Então, essa tua imagem, você está pensando aqui na confirmação do tétano neonatal. Até porque a confirmação é o quê? Uma confirmação clínica, né? Vacinação. Então, vamos pensar aqui em algumas medidas de prevenção e controle. Essa vacina aqui, ela entra nas medidas, ó. Medidas, você pode até colocar no seu material, de prevenção e controle. Ferimentos com risco alto de tétano. Então, olha aqui, ó. Olha a situação desse ferimento. É aquele ferimento com risco alto de tétano. O que que deve ser feito? A limpeza e a desinfecção dessa ferida. Agora, com o quê? O que que você vai usar pra essa limpeza e pra essa desinfecção da ferida? Olha aqui, ó. Lavar com soro fisiológico e substâncias oxidantes ou antissépticas. E detalhe, de olho aqui, ó. Até colocar aqui, ó. E desbridar o foco de infecção. Afim de eliminar o quê? O clostridium tetane. Então, o que que você vai fazer? Aqui, nós estamos falando de medidas de prevenção e controle. Ó, MPC. Medidas de prevenção e controle. Aquele ferimento com alto risco de tétano, você vai pensar em limpeza, desinfecção da ferida, lava com soro ou com substância oxidante ou antisséptica. E você pode desbridar aqui o local da ferida. Só que nós temos outras situações também. É, tem aquela situação, por exemplo, que o ferimento, ele é um ferimento com risco mínimo. Vou colocar aqui, ó. F-R-M. Risco mínimo. Ou superficial. O que que vai ser feito? O que que é esse ferimento? Esse ferimento, geralmente, é aquele ferimento limpo. Só a título mais de informação. Sem corpo estranho ou com tecido desvitalizado. Sem corpo estranho. Estranho ou com tecido desvitalizado. Ainda bem que todo mundo aqui é da saúde entende que a letra de quem é da saúde é assim mesmo, né? Então, tá. Vamos lá. Olha aqui a situação que eu vou colocar aqui pra você agora. Você é o profissional da saúde e olha o que aconteceu contigo no atendimento. Se o profissional suspeita de que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, Então, você atendeu uma pessoa e você desconfiou que esse cuidado posterior ao ferimento não vai ser adequado. O que que você deve fazer? Você vai considerar a indicação da imunização passiva. Que imunização passiva é esse? O SAT, o soro antitetânico ou a imunoglobulina humana antitetânica. O uso da vacina e do soro ou imunoglobulina deve ser aplicado em locais diferentes. Isso aqui é questão de prova. Deve ser aplicado em locais diferentes. Observação. Onde tem imunodeprimidos tem questão de prova. Imunodeprimidos, além da vacina, devem receber, fazer uso da imunização passiva. Então, o imunodeprimido, ele faz o que? Ele faz a vacina mais a IP, que é o que? A imunização passiva. Aí eu te pergunto, o que que é imunização passiva? Tu faz bem aqui, pega a seta, aí tu volta bem aqui. O próprio material tá te respondendo o que é a imunização passiva. É o soro antitetânico ou a imunoglobulina humana antitetânica. O soro antitetânico ou a imunoglobulina humana antitetânica. E aqui nós estamos falando de quem? De imunodeprimidos. Aqui vocês podem organizar várias questões de prova. Aplique essa técnica aqui, que vai fazer uma grande diferença pra vocês. Aqui tem muita informação importante. Notificação. Então, vamos lá. A notificação. Essa notificação do tétano, ela é compulsória imediata aí nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde. Como que vai ser feita aí essa notificação? Através do preenchimento da ficha de investigação do tétano. E detalhe, olha isso aqui. Onde tem número, tem questão. A investigação, imediatamente, nas primeiras setenta e duas horas, após o caso suspeito ou confirmado. Quanto tempo depois, onde tem número, tem questão? Setenta e duas horas. Não deve-se restringir ao âmbito hospitalar. Convém buscar informações complementares no domicílio e com familiares. Isso que é importante de entendimento. Até, gente, porque vocês têm que entender que a nossa vigilância epidemiológica, quando ela pensa em notificação, quando ela pensa em tudo isso, tem um objetivo. Não é somente preencher o papel. E dentre todos esses objetivos, nós temos a própria redução da incidência de casos desse tétano aqui, desse tétano acidental. Nós temos o conhecimento, através dessa ficha de tudo isso, nós podemos conhecer os casos suspeitos. Nós temos a oportunidade de fazer o quê? De investigar com o tempo oportuno, porque com isso, quando você investiga aqui com o tempo oportuno, você tem a oportunidade de assegurar o diagnóstico e o quê? O tratamento precoce, TP. Que no caso do tétano é fundamental o tratamento precoce. A outra situação é adotar medidas de controle imediatamente após essa confirmação ou essa suspeita. Através disso, nós podemos até identificar a população de risco, de que está sob maior risco. Recomendar vacinação para essa população aí sob risco. E também nós temos como avaliar como que está sendo o impacto das medidas de controle aqui do tétano, se realmente está sendo eficaz ou não. E fazer uma coisa muito importante, nós conseguimos, através de tudo isso, fazer a educação em saúde. Essa educação em saúde incentivando o quê? O uso de equipamentos e objetos de proteção, com a finalidade de evitar o quê? De evitar ferimento, de evitar lesões e, consequentemente, aqui, esse diagnóstico desfavorável do tétano. Então, quando nós falamos em investigação imediatamente, esse imediatamente significa nas primeiras 72 horas. Após o quê? Só o caso confirmado? Não. Após o caso suspeito e também após o caso confirmado. Agora, quando você notifica, quando você investiga, você tem que encerrar. E aqui, o caso, ele deve ser encerrado em até 60 dias. Então, o caso do tétano, ele deve ser encerrado. Até quantos dias? Até 60 dias. Esses, onde tem número, tem questão. Aqui, nós vamos recapitular novamente o período de incubação, porque esse período de incubação é questão de prova. O que é o período de incubação? Então, teve o ferimento aqui, aí teve esse período aqui, para aparecer os sinais e os sintomas, S e S. O que é o período de incubação? O período de incubação nada mais é do que o período que aconteceu o ferimento até o aparecimento desses sinais e sintomas. Esse percurso aqui. No tétano é curto, pode variar de 5, esse período aqui, a 15 dias. Quanto menor for o tempo, eu enfatizei isso aqui no bloco anterior, coloca novamente, prova. Quanto menor for o tempo de incubação, menor que 7 dias, maior, então a tua seta aqui sobe, maior a gravidade e pior o prognóstico. Então, isso aqui é bem interessante, isso aqui é uma particularidade, tá certo? Particularidade, porque é aquela observação que nem todo mundo dá atenção. E é importante, você sabe? Aqui tem um exercíciozinho para nós encerrarmos o módulo. Então, vamos entender aqui, ó. O que é que eu quero que vocês entendam? No exercício, você, concurseiro, quando você estiver respondendo, você fica atento no enunciado. E fica atento também naqueles exercícios que eles te trazem uma informação errada e várias corretas. Porque através dessas corretas, você pode ter aí muito mais, você pode aumentar mais aí o seu conteúdo, ter muito mais informações. E no enunciado, o enunciado também a gente traz informações a mais. Então, vamos ver como é que você responde. Então, foca aqui. Como é que você vai olhar para o enunciado a partir de agora? Essa questão é de 2018. Então, a partir de 2017, o Ministério da Saúde passou a disponibilizar a vacina absorvida contra difiteria, tétano e pertussis a celular, tipo adulto, que é a nossa DTPA para gestantes, a partir de 20 semanas de gestação. Então, aqui, ó. Ele já te deu uma informação importantíssima que você vai ver lá no bloco de imunização. Aqui, nós não focamos nem tanto em imunização, porque você vai ter um bloco aqui só de imunização. Essa DTPA, a gestante, ela vai ter a partir de quando? Da 20ª semana de gestação. Tá? Então, o enunciado, ele serve para você estudar. As mulheres que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, elas devem receber uma dose de DTPA. Então, aqui, ele já está te dizendo que ela perdeu a oportunidade de ser vacinada na gestação, mas ela tem que receber uma dose. Agora, quando que ela vai receber essa dose? No puerpério o mais precocemente possível, no período imediatamente após o puerpério, na próxima gestação, na próxima gestação, o mais precocemente possível, de cara você elimina, nessa próxima gestação, no período de 5 anos após a última gestação, também elimina de cara. O nosso gabarito aqui é a letra B, no período imediatamente após o puerpério. O que é que você vai ver aqui? Nós vamos ter um bloco de imunização específico, falando de todas essas vacinas, e nós vamos chegar lá no bloco de tétano. Nós vamos falar aí dessa imunização com riqueza de detalhes, mas aqui o nosso gabarito é a letra B de bola. Então, aqui nós finalizamos o bloco de quê? De tétano. Como que o tétano cai na sua prova? O que é importante você saber? Do agente etiológico, do reservatório, das manifestações clínicas, dos sinais e sintomas, como que acontece o tétano acidental, como que acontece o tétano neonatal, quais as particularidades do assunto, o que cai aí direto da prova, ou seja, o que mais eles cobram em relação ao tétano. Então, um bloco bem direcionado, volta um vídeo, faz as suas observações, marca o teu material e elabora questões. Faz aquela dica que eu falei pra vocês, volta aí no conteúdo agora e elabora as suas questões. Elabora as suas questões aí de verdadeiro ou falso, porque você vai encontrar o seu gabarito, você vai comentar as suas questões e você aí vai potencializar o seu aprendizado. Professor, e o bloco de doenças imunopreveníveis termina aqui? Não, só termina o tétano. Nós temos muitas outras patologias pra estar comentando aqui no nosso bloco e muito mais aqui dentro do nosso pacote, sou o mais. Então, fiquem com Deus, coladinhos aí no material de vocês, foco no sonho, cansar a gente cansa, cansa, mas vamos encontrar uma forma de vencer esse cansaço, porque o nosso sonho é maior que tudo isso. E a nossa vida, ela é feita de fases. Existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Então, esse tempo que vocês estão passando é o tempo do plantar. E lá na frente vai ter a colhenta. Então, você vai olhar pra trás e vai ver assim, nossa, não foi tão difícil, foi gostoso, conheci várias pessoas legais, estudei, tem um bom conteúdo. Isso faz muita diferença aí na sua vida profissional também. Tá certo? Então, aguardo vocês no próximo bloco com mais doenças imunopreveníveis. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Inscreva-se